Fala galera, aqui é o Rodrigo Bisco, estou passando aqui para mostrar mais um Rotonton RB Drums Custom 6 polegadas, que vem com os parafusos originais de bateria, bucha original, essa caneca aqui da Turbo, com suspensão customizada, e essa borboleta de afinação rápida, se liga no som galera. Galera, esse aqui vai para meu amigo Oscar Sampaio, de Vitória da Conquista na Minha Bahia, beleza? Quem quiser fazer o seu orçamento, é só entrar no zap 7381983816, que a gente faz seu orçamento, e enviamos para todo o Brasil, beleza galera? Deus abençoe vocês, um abraço!